Música Vai entrando no Espírito Igreja Feche seus olhos Vai entrando na presença de Deus Aleluia Aleluia Pois o nosso Senhor reinará Oh, aleluia Oh, aleluia Pois o nosso Senhor reinará Oh, aleluia Oh, aleluia Pois o nosso Senhor reinará Oh, aleluia Diz que Ele é Santo Igreja Santo Santo Você pode erguer os seus braços Seu Senhor Você está aqui apenas para adorar o Rei Queridos Mães Somente a Jesus Tudo que Ele fez por você e por mim Olha meu irmão, Ele merece muito mais Ele deu a sua vida Eu sou o Senhor Digno de louvor Digno de louvor Ele é Santo Aleluia 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 Pois o nosso Senhor reinará Pois o nosso Senhor reinará Oh, aleluia 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 Santo 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 É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Ele é santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Ele é santo Agora você pode abrir a sua boca e adorar Amém 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 Mais forte Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digo de louvor, digo de louvor Ele é Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Digo de louvor, Digo de louvor Você merece o melhor nessa noite Deus Pai, Santo Tu és maravilhoso É o Senhor, Conselheiro Deus poderoso Deus forte Digo de louvor, Digo de louvor 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 Eu expulso em nome de Jesus Toda enfermidade Não vai estar mais em nosso meio Maior é o que está em nós Do que está no mundo Ele é Jesus Ele é Jesus Aleluia Aleluia Vem, vem, vem